Verde é a cor da esperança. Verde é a cor para seguir em frente. E contra os alvinegros, o verde vai se agigantar. Libertar e Palmeiras. Nesta terça, 9h15 da noite. É decisão, é Libertadores da América. E você vai curtir tudo, tudo, tudo aqui no SBT. E você vai curtir tudo.